A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu fechar todas as praias por lá do Leme ao Pontal durante o Riveillon. As medidas são para evitar aglomerações. A Aline Pacheco tem as informações para a gente ao vivo. Aline, bom dia para você. Bom, soltar fogos e usar equipamentos de som já estavam proibidos. Quais são as novas restrições? Olá, bom dia. Ambulantes e barraqueiros não vão poder trabalhar nem na areia, nem no calçadão. As barreiras de trânsito também foram ampliadas. Micro-ônibus, ônibus e vans não vão poder entrar na cidade do Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro até às 6 horas da manhã do dia 1º. E aqui na Orla também, Leblon, Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, também não vai poder ter circulação de transporte público. Só as pessoas que moram, ou seja, os residentes, que têm que mostrar aquele comprovante de residência. Quem pagou pelo Réveillon em algum hotel ou clube vai precisar mostrar um documento também para passar por esses bloqueios. Agora, quem insistir vai poder, inclusive, ser autuado e enfrentar outros problemas. Com restrições em tantas áreas, em tantas outras cidades aqui no estado do Rio de Janeiro, a rede hoteleira, claro, já está sofrendo com quedas nas reservas. Veja na reportagem. O cancelamento do Réveillon mais famoso do Brasil, atrelado às novas medidas restritivas, fez despencar a taxa de ocupação dos hotéis na capital fluminense. O setor esperava ocupar 70% dos quartos na semana do Réveillon, mas ficou com apenas cerca de 50%. A expectativa da ocupação para janeiro também está abaixo do esperado. A categoria, porém, garante que todas as medidas de segurança estão sendo cumpridas pelos hotéis e que mesmo diante de um momento complicado, é possível aproveitar o Rio de Janeiro. Eu acho que é uma oportunidade de passar em Copacabana, molhar os pés na praia e deixar 2020 para trás. Milhares de turistas são aguardados para passar o ano novo em Cabo Frio. As praias permanecem abertas para banhistas. Nos hotéis e pousadas, as medidas de segurança sanitária foram intensificadas para receber os hóspedes durante o Réveillon. A taxa de ocupação está em 50%, o que representa a capacidade máxima de atendimento determinada em decreto municipal. Para Natal a gente estava em turno de 70%, para Réveillon já estava passando 85%, quase chegando nos 90%. Quando fomos surpreendidos com o dia 14, o decreto é de uma hora para outra dizendo que a gente teria que reduzir para 50%. Além das restrições no setor hoteleiro, o município de Cabo Frio também proibiu shows, festas e eventos durante a virada de ano. A tradicional queima de fogos nas praias da cidade também foi cancelada. A gente vende, na verdade, para as pessoas que querem sair de casa, querem momentos em família, querem se sentir seguras e é isso que a gente vende.